Se existe um tema muito falado hoje em dia, é o que significa ter sucesso. E só de ouvir a palavra sucesso, o contrário dela buzina na minha cabeça como uma sirene enlouquecida. Fracasso. Embora a mentalidade dominante tente nos convencer que sucesso é acumular riqueza e ter um corpo dentro de determinados padrões, felizmente algumas outras visões começam a surgir. Ter sucesso pode ser impactar positivamente a sociedade, ou ter tempo para fazer aquilo que se ama, ou ainda trabalhar em algo que dê um senso de propósito. O fato é que em nossa época ter sucesso é quase uma obrigação. O uso das redes sociais, onde nos comparamos incansavelmente, adiciona pressão a tudo isso e pode até prejudicar nossa saúde mental e emocional. Provavelmente assim como eu, você também pensa em quais partes da sua vida tem obtido sucesso e em quais não. Às vezes me sinto bem e às vezes me sinto perdida. Quando a gente olha para a história, vemos uma série de casos que ajudam a mudar a perspectiva do que significa sucesso e fracasso. O que podemos aprender com o fracasso dos artistas? Fico impressionada sempre que penso na história do Kafka, que já falamos no terceiro vídeo do canal. Embora traduzido para o tcheco, húngaro e sueco enquanto ele vivia, Kafka autorizou a publicação de apenas algumas de suas obras, entre elas a metamorfose. Ler Kafka é transformador e hoje seus livros são publicados no mundo todo. Em sua época, ele não foi considerado um autor excepcional. E é intrigante pensar que ele não teria alcançado seu renome sem os esforços de seu melhor amigo e primeiro biógrafo, Max Brod, responsável pela publicação póstuma de seus romances e outros textos de ficção. Isso me faz pensar se o sucesso tem, em alguma medida, o ingrediente do acaso. Ainda na literatura, vale a pena falar de J.K. Rowling. Harry Potter transformou a autora em uma das pessoas mais influentes da Inglaterra, além de multimilionária. Mas antes, ela passou por tempos difíceis. Foi uma solteira em situação de pobreza, dependente da assistência social. Em 2008, a autora fez o discurso para os formandos de Harvard e deu sua visão sobre o fracasso. Ela faz questão de dizer que não se trata de defender a pobreza e a escassez, que obviamente são situações que trazem sofrimento. Mas sim entender o que é possível extrair de uma situação de fracasso. De todos os pontos de vista, eu fui o maior fracasso que já conheci. Aquele período da minha vida foi escuro. Eu não fazia ideia de quão longo era o túnel. E por muito tempo, qualquer luz no final dele era mais uma esperança do que uma certeza. Então, por que falar dos benefícios do fracasso? Simplesmente porque o fracasso significa se libertar de tudo o que é desnecessário. Eu parei de fingir para mim mesma e comecei a direcionar minha energia a finalizar o único trabalho que realmente importava para mim. Se eu tivesse alcançado sucesso em qualquer outra coisa, eu poderia nunca ter encontrado a determinação para ter sucesso naquela área na qual eu verdadeiramente acreditava que pertencia. Na situação em que se convenciona a chamar de fracasso, J.K. Rowling não tinha dinheiro para roupas caras, viagens, festas, jantares ou distrações de qualquer tipo. Segundo ela, foi isso que a permitiu focar completamente na escrita do seu livro. Ela completa dizendo que A poeta Emily Dickinson é um caso singular. Publicou poucos poemas enquanto vivia. Sem contar que Emily teve uma vida reclusa no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Após sua morte, em 1886, sua irmã Lavínia encontrou mais de mil poemas seus e tomou como missão publicá-los. Em 1920, seus poemas começaram a ser vistos como modernos e inventivos, coisa impensável nas décadas anteriores. Hoje, ela é considerada uma das maiores poetas americanas. Uma das histórias mais marcantes sobre fracasso acontece em 1863, ano mítico para as artes visuais. O júri da Academia de Belas Artes de Paris, responsável pela escolha dos quadros a serem expostos no Salão de Belas Artes, rejeita um grande número de obras, que, segundo eles, não se adequavam aos padrões de pintura considerados exemplares. O imperador da época, Napoleão III, decide abrir um segundo salão, que ganha o nome de Salão dos Rejeitados, um nome nada amigável. E entre os quadros, que na época foram considerados fora dos padrões, estava o famoso Almoço na Relva, de Edouard Manet. Jamais um quadro tinha retratado uma mulher nua na natureza, no meio de homens vestidos. A mulher nua olha diretamente para o espectador, e ela não é uma das deusas gregas retratadas de forma idealista e perfeita. Ela é uma mulher parisiense que tirou suas roupas voluntariamente, que inclusive podem ser vistas no chão. Trata-se de Victorino Mourin, modelo que posava para Manet e que foi retratada em várias outras pinturas. Além disso, os homens vestem roupas que estavam na moda em Paris. Não são figuras mitológicas, mas sim reconhecíveis. A pintura gerou controvérsia, porque além do tema não usual, a técnica utilizada também rompeu com as regras. A luz que vemos no corpo da mulher não é a luz natural dos ambientes externos, parece mais a luz de um estúdio. Manet fez escolhas que contrariavam o ideal de sucesso da época. Com isso, ele impactou fortemente o desenvolvimento do modernismo no século XIX e XX. O que durante certo tempo foi considerado um fracasso, se tornou um significativo passo para a história da arte. Johann Sebastian Bach é um dos compositores mais respeitados e influentes da música clássica. Além de compositor inovador, ele era um excelente tocador de órgão. Provavelmente, suas composições serão escutadas por muitas das gerações que ainda virão. Mas foi Felix Mendelssohn, compositor nascido em 1809, 59 anos após a morte de Bach, que redescobriu sua obra e a trouxe ao público em um concerto em 1829. Mendelssohn apresenta a paixão segundo São Mateus, considerada por certos estudiosos como a composição clássica mais perfeita de todos os tempos. Na música popular brasileira, há muitos artistas que passaram por épocas bem amargas, oscilaram do sucesso ao ostracismo ou ganharam reconhecimento tardio. Depois de ter feito sucesso comercial com algumas de suas canções, Cartola permaneceu vários anos desaparecido. Alguns acreditavam que ele tinha morrido. Cartola estava doente, muito dependente da bebida e sobrevivendo de bicos em uma favela do Rio de Janeiro. Foi Eusébia Silva do Nascimento, a Dona Zica, admiradora de Cartola, quem a encontrou e passou a cuidar dele, ajudando a se reerguer. Em 1963, Cartola e Dona Zica, com a ajuda de amigos, abriram um restaurante chamado Zicartola, que se tornou um marco na história da música brasileira, proporcionando encontros de cantores e compositores de diferentes gerações. Porém, sua consagração veio mesmo somente em 1974, ao gravar seu primeiro disco aos 65 anos de idade. O disco recebeu vários prêmios e foi considerado um dos melhores daquele ano, escrevendo pra sempre o nome de Cartola na história da música popular brasileira. No cinema, um exemplo clássico de fracasso é Duna, de David Lynch. Na época, o influente e crítico Roger Ebert disse que o filme é uma verdadeira bagunça, uma excursão incompreensível, feia, desestruturada, sem sentido, nos reinos mais obscuros de um dos roteiros mais confusos de todos os tempos. Pode parecer que o fracasso é uma escada para o sucesso, porém, não é bem assim. Aliás, eu acredito que o sucesso pode ser algo bem diferente de fama, dinheiro e conquistas. Eu estou interessada em arejar as noções de fracasso e sucesso. Alain de Botton, filósofo e criador da The School of Life, tem um vídeo ótimo chamado A Kinder, Gentler Philosophy of Success. Uma filosofia de sucesso mais amável e mais gentil. Um de seus primeiros pontos é que no século XXI somos obcecados pela ideia de carreira. Praticamente em todas as interações sociais, temos que responder a pergunta O que você faz? E dependendo da resposta, ganhamos ou não o respeito e a atenção de quem nos escuta. A obsessão pelo trabalho e pela carreira, segundo o filósofo, nos levou à obsessão pelos bens materiais. Alain também coloca que pela primeira vez, as expectativas em relação ao que podemos produzir no trabalho estão altíssimas. De muitas maneiras, mais direta ou indiretamente, nos contam que estamos em pé de igualdade e podemos atingir tudo o que quisermos. Levante aqui a mão quem nunca deu play em um vídeo motivacional do YouTube. Bem, é aí que as coisas se complicam um pouco. Segundo ele, o problema da sociedade de hoje é que ela transforma o mundo inteiro em uma escola. Todo mundo está vestindo jeans, todo mundo é o mesmo. E no entanto, não somos. Portanto, há um espírito de igualdade combinado com profunda desigualdade, o que pode contribuir para uma situação muito estressante. É improvável que hoje em dia você se torne tão rico como Bill Gates, assim como era improvável que no século XVII você ascendesse até a aristocracia francesa. Alain de Botton termina o vídeo falando como é importante que a gente tenha clareza de que a ideia que temos de sucesso é mesmo nossa, e não forjada por outras pessoas. Importar uma definição alheia de sucesso e ser alguém que não somos pode ter um custo alto. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um dos meus filmes preferidos. Fazendo esse vídeo, eu lembrei da história cheia de altos e baixos de Jim Carrey, que conquistou um sucesso estrondoso como comediante, ao mesmo tempo que viveu profundos períodos de depressão. Em uma de suas entrevistas, ele fala sobre o crescimento da doença nos nossos tempos. Muitos estão deprimidos porque tentam segurar uma imagem diante do mundo, uma imagem que não corresponde a quem eles são. Jim Carrey diz que quando nos soltamos e paramos de tentar ser alguém para os outros, coisas melhores começam a acontecer. Não necessariamente alguém que não alcançou os parâmetros do que é considerado sucesso está fracassando. Nossas vidas não são caminhos em linha reta. Nem sempre a gente está consciente de cada passo que a gente dá. Eu acho que mais importante do que medir a nossa trajetória com a régua convencional do sucesso e do fracasso, seja estar aberto às experiências e narrar nossa trajetória sobre um ponto de vista autêntico. Essa perspectiva é mais generosa e mais saudável. A gente precisa ser autor das nossas ambições e decidir por nós mesmos o que é sucesso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, não esquece de seguir a gente também no Instagram, e deixa aqui embaixo comentários sobre o que você acha que é fracasso e sucesso, sugestões de vídeos e o que mais você quiser falar pra gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho